e como é que é pessoal sou eu o savage ou simão e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo desta vez troco-vos aqui um jogo em que eu tive 104 kills estava a jogar aqui um bocado de demolition no combine com a vmp já a diamond agora que eu tenho isto a diamond sempre a jogar de vmp e assim que já estava farto de jogar de fart mas pronto aqui comecei logo com um streak de 21 foi 21 a 0 o meu rolling thunder como podem ver tenho ali equipado nos corcegos não matou nada portanto estava mesmo em 21 e morri por uma gunfight estúpida que eu não devia ter desafiado não é mas pronto os adversários eram assim um bocado para noobs não é mas pronto vou-vos dizer aqui a classe que eu estava a utilizar era fast mag extended clip e grip na vmp normalmente usaria sempre em vez do extended mag quickdraw mas eu já vi que quickdraw não é muito necessário portanto eu utilizo só estes 3 attachments e a arma é uma besta completamente completamente de momento para mim é a melhor submachine gun do jogo para médias distâncias talvez a cuida seja melhor para um mapa maiorzito mas para combine e assim noctown esta é a melhor submachine mesmo pronto eu estava aqui a jogar com o site estava agora que eu desbloquei os desafios do hero estava a jogar novamente com o site já não jogava com o site há muito tempo mas pronto estava aqui a tentar desbloquear o ouro já tenho o hero para ele e agora vou continuar a tentar por além de dark metal estar aí para alguns fatos do hero de alguns specialists que eu uso pronto ali viram como é que eu morri não é mas pronto eu estava a jogar também com o rolling thunder em vez de por exemplo sei lá um raiz um counter e wavy ou assim é simplesmente pelo facto estava a ir para um calling card que é muito bacana que é o de ter todos os matar com todos os kills tricks do ar e assim eu não sei não sei o nome dos desafios mas é no score e depois é no aerosol pronto e é um deles um calling card que se mexe e é muita bacana já ganhei mas pronto rolling thunder para a quantidade de pontos que é por acaso eu acho que é um kills trick assim um bocado desnecessário e que devia de ser ou menos pontos ou não sei ou dar para mandar tipo duas vezes o rolling thunder ou sim porque às vezes não mate ninguém e mesmo assim quando mate é um dois se tiver muita sorte e se tiver a jogar tipo combine ou nuke town às vezes mate três não me lembro de muitas vezes ter mortos mais que três pronto agora vão ver aqui eu como podem já ter reparado eu estava a gravar isto do theater e vejam lá o que que acontece aqui o meu boneco eu spawnei e o meu boneco estava a flutuar então eu decidi ver em terceira pessoa matei ali aquele gajo eu supostamente estava no chão né no jogo mas aqui estava a flutuar atravessa a parede o que é que é isto mas pronto a melhor parte ainda vai para vir eu acho que agora mando um salto e o meu boneco fica no chão mas pronto espero que tenham gostado do vídeo pessoal se gostaram já sabem deem like subscrevam ao meu canal se forem novos e até a próxima tchau mas 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 Tchau.